Espera aí, filha. Ai, eu gostei do meu zoológico. Olha que lindo. Parabéns. Vai, Silvato? Vai filmar agora, viu? Para as Olimpíadas. Olha o que vem. Eu mando. Quando é que tem as Olimpíadas? Mandar para o Faustão. É, né? Agora tem a Fafá. Bora, Fafá. Mostra para quem tu veio ao mundo. Para quem eu vi ao mundo? Vem, Becker, eu e tu. Ginástica sincronizada, é? Ai, que lindo. É a dupla.